0 a 0 no placar do Almeidão Natalício, tocou de lado com o Alex Oliveira Olha o chute, gol do CSP Alex Oliveira, camisa 8 Pedro Chinês, tocou no Alicete Fez a abertura, Daniel Passira O chute, gol do Campinense Daniel Passira, de fora da área A bola foi piada, sobrou o chute Gol Vibra, 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 torcedor do Dinossauro Quem balançou a rede? Foi o Luiz Henrique Tchau 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 Tchau